Neste segundo turno, Davi, a cidade de São Paulo bateu o recorde de maior número de abstenções da história. Exato. O número de ausentes chegou em 31,54%. O que está acontecendo? O eleitor já está desanimando da política? Não pode. Agora, meu querido Guilherme Mendes, você entende que essa derrota pode ser um reflexo da administração que a esquerda vem fazendo há dois anos aqui no país? Muita narrativa, aprofundamento do déficit fiscal, poucas providências concretas. A população está votando efetivamente em pragmatismo, em obras, em realizações e não em discursos? Seria esse o reflexo? Qual espaço diante... Parece que o PT ganhou só na capital de Fortaleza, ainda assim, por 50,4%, deixando pelo na cerca. Qual a sua avaliação sobre o futuro da esquerda diante do resultado dessas eleições? Está na hora de acordar e começar a administrar o país e parar de fazer discurso? Capês, eu sinto os meus colegas, de uma certa maneira, tentando fazer um malabarismo para fazer uma relação entre eleições municipais e cenário nacional, quando não há relação alguma, no meu entender. Vocês aqui bem colocaram. O governador Tarcísio foi, sim, o grande vencedor dessas eleições aqui na capital, sobretudo porque ele bancou a escolha dele até o fim, algo que o próprio presidente Jair Bolsonaro não fez e foi duramente criticado por isso, não só aqui em São Paulo, como em outras capitais no país. E olha, é importante o dado aqui. Se a gente for observar os números, na eleição de 2020, Bruno Covas, PSDB, com grande parte de apoio de partidos de esquerda, esquerda, centro e direita, não teve e negou qualquer participação de Jair Bolsonaro no seu palanque. Ou seja, o presidente da República, então, em 2020, sentado na cadeira sob o comando do país, não teve palanque na cidade de São Paulo, porque de um lado tinha Bruno Covas, que o negou veementemente, e de outro, Guilherme Boulos, com quem ele não teria qualquer tipo de interação. Passados quatro anos, o cenário se mantém, as votações foram idênticas, 59,53%, 59,56%, 40%, ou seja, não mudou nada. E hoje o presidente é Lula. Então, eu queria atribuir esse resultado a Lula, a Bolsonaro, a direita, a esquerda, é um exercício que os números não autorizam. O que a gente viu aqui só, e aí sim é preocupante, como os meus colegas colocaram, as abstenções muito altas. E se você somar as abstenções com votos brancos e nulos, o prefeito Ricardo Nunes fica atrás desse quantitativo. Ou seja, na cidade de São Paulo, aqueles que votaram branco, nulo e se abstiveram foram as pessoas que ganharam as eleições. Ou seja, o não voto ficou na frente do prefeito eleito, ficou na frente do segundo colocado. Isso sim é preocupante. Guilherme Boulos perdeu as abstenções, mas se nós somarmos brancos e nulos às abstenções, elas venceram também o prefeito Ricardo Nunes. Esse é o cenário que eu acho que deve ficar aqui de alerta para nós. Talvez esse distanciamento do interesse da administração pública, o distanciamento do interesse pela política. Ricardo Rouss. O Guilherme Mendes gosta de números. Então, vamos passar alguns que eu queria a sua análise. O PT não elegeu nenhum prefeito em sete dos 26 estados. Ele não elegeu prefeito no Amapá, no Espírito Santo, em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia e em Roraima. Olha, no Piauí, o PT elegeu 25% dos municípios. No Ceará, 22%. Na Bahia, tradicional reduto petista, 12%. Como entender que não há um reflexo disso para 2028? Então, é o 2026, melhor dizendo. Para 2026. Qual a sua avaliação? Você concorda com o Ricardo Nunes, com o nosso querido Guilherme Mendes, de que as eleições municipais não terão reflexo? Ou acha que, tendo poucos prefeitos na sua base dos estados, o PT tem menos chance de se eleger? Olha, eu acho que tem um reflexo importante. Acho que acendeu um alerta amarelo em toda a estrutura do pensamento de esquerda no Brasil. É importante a gente dizer que Lula, o presidente Lula, é uma liderança que consegue conglomerar a boa parte do pensamento da esquerda. É a liderança da esquerda. Sem Lula, a esquerda se desmantela. E aí, é o grande susto, é o grande choque, é essa derrota acachapante de Guilherme Boulos, que vem se colocando ali como uma espécie de sucessor do presidente Lula. Inclusive, vale lembrar, dito isto pelo Pablo Marçal na live dele, que ele falou que nos próximos 30 anos poderia ter um antagonismo entre Marçal e Boulos. Ou seja, o Marçal mesmo dizendo que Guilherme Boulos é o sucessor de Lula. Então, essa derrota tem uma marca importante. Essa derrota tem um outro número importante, que é o presidente Lula não conseguiu fazer transferência de voto para Guilherme Boulos, tendo em vista que ele teve basicamente a votação muito semelhante em percentual do que ele teve há quatro anos atrás, quando Lula não era presidente. Agora, com Lula presidente, fazendo campanha para Boulos, o tempo inteiro na TV com ele, não conseguiu fazer transferência de voto. Então, sim, isso é um alerta amarelo que serve para as eleições de 2026, mas nós também temos que entender que o grande vencedor dessas eleições no Brasil foi o centro, em especial o PSD, o partido de Gilberto Kassab, que teve o maior número de prefeituras, e aí uma sequência de partidos do que a gente chama de centro ou de centrão. Esse foi o verdadeiro grande vencedor das eleições. E o centrão é bem pragmático, ele vai para um lado, ora vai para outro lado também. E com Lula na disputa de 2026, se isso vir a acontecer de fato, a gente ainda tem muita água para rolar por baixo da ponte, aí nós temos um líder de esquerda que consegue arregimentar no seu entorno muitas outras lideranças. Então, é muito importante essa análise, sim, mas é um alerta para toda a esquerda brasileira.